E aí eu não vou ter vip mesmo não eu tô lá tá o caralho Boa tarde Fabrício Vocês viram que eu ganhei e bugou né Ah o cara veio pra mim pra agora é foda cara aí aí é foda né chefe mouse man Puta merda velha que porra de arma é essa gente que é BZ Mano tem um tigre na arma velho é um tigre arma cara meu Deus crossfire que que tá acontecendo Na moral mané esse drago esse dragão é todo torto não tem como isso aqui ser um dragão velho dragão Leviatão mas tipo assim não tem como se são dragão chato não tem como se é um dragão cara Mano olha essa arma cara isso aqui não é um dragão nem fudendo tio um tigre de chifre Não tem como isso ser um dragão chefe é um dragão cara cacacacacacacacacacacar alguma peru essa porra é um tigre com chifre porra abre a ilhardão olha que nerdola não sei tá no site de ZF cara agora é ver essa merda o cara tá atrasado aqui velho não é possível moral moral tu é muito ruim tá em qual ela eu tô no bronze a tela dele acho que isso aqui é isso aqui é bronze só que não tem como isso aqui se abaixa de bronze tio esse cara aqui no mínimo ele é madeira tá bronze vai eu para bronze agora aqui nessa partida porque não tem como velho os cara jogar assim nesse final da tela o cara contra segurando a ganha no meio do nada filho foda-se e ganhou a mané eu falei com o cara joga muito velho vocês fala para caralho também rapaziada o cara aí quando desempenhando aí não tinha porra filho é isso time vamos vamos só Deus sabe não me faz pergunta difícil cara eu não sou gêmeo pensou em tomar um calmante PRT tem que me passar a chica velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí manda live da faculdade na faculdade caralho cara tá vendo eu nego não sabe aí ó é certo que você vota no Lula mané tá parando de estudar para assistir crossfire mané tá vendo como é que é que é burrice brasileiro mas não sabe brasileiro é burro aí ó e aí e vai chegar lá dia de votar lá tá lá votando no Lula lá o cara que é bandido foi preso mas tá lá votando né ó não ele deu bolsa família que nem foi ele mas o Brasil acredito que é ele que é porque brasileiro não estuda né velar vídeo para a série cara tá aí na oportunidade aí da faculdade pá eu prefiro ver a live vizinho de que eu procuro a série é foda mas pode uma do que tem a cérebro apenas tô esperando você vim para rt e você tem cérebro e paciência para rt é isso que eu quero boa c4 olha que eu tenho que ler cara caralho moleque fala sua boca velho você é um aleijado meijado jogando tá falando merda de c4 para mim cara olha o placar só eu fiz dois round e você tá falando merda ainda para mim seu podre pãozinho sem bolsominion não sou bolsominion eu apenas vejo com as opções melhores que tem é coisa simples vai voltar na mariana de copo estudar não dá futuro Bora virar streamer pau reto mano que você de gente tá falando que eu tô puto com esses moleque burro porra o cara não tá fazendo nada e vem falar merda para mim cara não dá para aturar um bagulho desse sofrendo com ascilações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fs onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa descrição e utilize o meu cupom aqui ó tá vendo a mira da cyborg amarela tá ligado aí ó foda os cara vetou barret aí não tem como na cheitec não funciona os cara falou que ainda vai lançar esse hack tá ligado mas ainda não lançou mano tem que jogar sem mira na cheitec né só na baixa tem que fazer espera aí ruxar hein não é verdão beleza tá sabendo muito lá eu não pegou na áudio que você tem moço fodas o o e aí e aí não pensei parece meu mas É que eu tinha trocado o comando Porque eu tava usando o Razer Mas não tô mais não O mouse novo? Tô vendendo Tem E aqui É claro que ganhamos É claro que ganhamos Enemy sighting É claro que ganhamos É claro que ganhamos É claro que ganhamos Caralho, ele tá marcando com o cu da puta Ativar uma bomba Bomba na A Porra, velho Eu falei pro time não e meio Eles foram, cara Porra, que teimosia, cara Encosta aí, chefe Pelo amor de Deus, espera eu jogar Espera, depois você vai, mano Aí ele vai dar, cara Cara, esses caras Tateu lá na minha live, cara O que que esse cara tá olhando costa, mano Tá ligado? Tipo